E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Hort, rapaziada. Vocês estão animados? Vocês vão comer seus ladalentinhos. Eu não tô nem animado. Você não tá animado? Você vai ficar animado. Mano, hoje aqui em casa vai ter um Xuxi Man. Você até me chegou de resenha. Gravou, viado. Misericórdia. E gravou um clipe ainda. Gravou, dou 15 vídeos pra entregar o carro pro pai dele. É mesmo? Porque tem que se pagar o carro do meu pai, senão... Vixe marido. Eu sei que tá precisando comer. É, mano. Eu tô com você. Não. Xuxi. É, isso? É, isso aí. Não, até vai comer. Vai comer pra ele. Vai comer junto. Só com o cocô, você quando comer. Tá bom. Gosta de xuxi, gente? Eu sou o primeiro. É, o primeirinho. Já acabei. Vai ter vários xuxi. Você não tá entendendo... Mano, ô, Cardan, você que não tá entendendo nada. Eu sou o primeiro. Trouxe um Xuxi Man aqui pra casa. Que hoje vai ter arrolhando os castadores de lenda, vai ter todo mundo aí, certo? Mano, hoje vai comer... Gosta de xuxi? Mano, você nunca colocou pepino de japonês? É, né? É que você é pepino de japonês. Já colocou pepino de japonês? Já começou, cara. É? Nunca colocou? É de pepino de japonês. Ô, louco. Eu vou trazer um pepino pra você ver. Mano, eu vou trazer. É grossas, grossas? Eu quero. Eu quero. Você quer um pepino de japonês? Aí, ó. O Miguel trouxe minha mão. Ô, meu pé. Trouxe sua perna. Gordo. Fala, gordo. Porra. Gordo na lata. Fala, gordo. Ah, você tá esperando, hein? Eu ouvi dizer... Xuxi Man. Que vão me alimentar. Não, demorou. Gosta de Xuxi Man ou do James? Eu adoro. Você gosta do Xuxi Man? Ou do sushi? Não, não. Eu não. Eu falei. Tá pegando Xuxi Man. Gosto da força a mesa. Do quê? Xuxi. Xuxi. Mano, deixa eu... Deixa eu ir lá falar pros moleque. Ai, mano, até eu chegar no lugar com a minha amuleta, mano, demoro. Aqui, rapaziada, está a cozinha. Esse aqui é o Xuxi Man, assim que fala? Isso aí. Como que você tá? Bem, graças a Deus. Bem? Mano, esse aqui é o que vai fazer toda a preparação de Xuxi pra gente. É Xuxi que fala, né? Xuxi, isso. Tudo que peixinho é sashimi. Aham. Um arroz é Xuxi. É Xuxi. E esse aqui? Qual que é o seu nome, Chef? Júnior. Júnior. Então, mano, o Gustavo e o Júnior vai ser o nosso Xuxi Man hoje. Vamos ver o que você já preparou aqui. Salmãozinho. Salmãozinho, do jeito que você gosta, na manteiga. Na manteiga. Salmãozinho também. Não, faz isso não. E o que tem mais? Vamos ver o que tem já pronto aí pra não comer. Mano, a rapaziada lá, mano, tá cheia de fome, velho. Não vai dar bom, então, velho. Vai. Muito Xuxi. É, velho. Gente, vocês gostam de Xuxi? Gostam de Xuxi? Ah, você é japonês. Se não gostar, é aquela coisa de Deus. Paulinha, gosta? Gosta? Amo? E você? Todo mundo? Não, se eu não gostar, você não gosta? Não, todo mundo. Gente do céu, eu tenho uma porrada de gente. Hoje vocês vão comer bem. Não, olha o pronto que vocês. Não, olha aqui. Tem essa bancada aqui. Ó, tem essa, rapaziada. Ih, além dessa, também tem essa. Mano do céu. Isso aqui parece que é doce. Meu, esse é o hot em voo, cara. Esse é bom. Esse é bom demais. Aí tem que cortar, mano. Aí corta, vira um monte. Mais peixinho. Mano, olha o tanto de salmão, gente. Mano, hoje meus amigos vão comer bem. Já vou comer já. Já vai comer já? Onde que ele vai comer? Que eu também quero. Você vai preparar? Você vai preparar lá? Vamos preparar, vamos preparar sim. Mano, ele vai preparar tudo lá na outra sala, naquela mesa de mármore. Pô, deixa eu fazer um... fazer um temaki? Duvido, duvido. Depois o cara vai fazer um desafio de quem faz um temaki. Mano, eu já vou ajudar ele a preparar as coisas lá na outra sala. Porque, mano, hoje é service, service de xuxi, mano. Hoje vai ser como se fosse um rodízio aqui em casa. Já com o Xuxi Man. Mano, fazendo tudo, tá ligado? Mano, olha o tanto que ele vai cortar em cubinho assim. Ó, e fica desse jeito, rapaziada. Nervoso, mano. Ô, Fih, corta mais fino isso aí. Mais fino? Não, brincadeira. Não, isso aí é o padrão. Mano, olha aqui, velho. Como que chama esse aí? Esse aqui é o Uramaque Filadélfia. Uramaque Filadélfia. O melhor. O melhor. Mano, é o melhor, velho. Eu gosto desse aqui, sem mancada. Olha, mano, que lindo. Mas tem Uramaque Filadélfia. Hot in roll. Hot in roll, grelhado, ceviche. Tudo. Várias qualidades. Mano, olha o tanto que tem, rapaziada. De verdade. Aí, cada rolinho desse, mano, forma um monte de quadradinho desse aqui, velho. Na moral. A gente vai encher essa mesa aqui, ó, pra todo mundo poder comer à vontade. E aí, Vô, você gosta? Cara, eu, meu senhor, eu tenho... O meu gole é japonês. Sério? Sério. Nem parece. É, não, é porque eu nasci de noite. Ah, tá. É, o meu gole é japonês. E eu gosto muito disso aí, mano. Ó, não tem aquele cremezinho de pimentes? Pimentes? Aquela, aliás, delícia. Tem. 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 Tem, torço tudo, irmão. Ô, é xixi man aqui em casa. Tá oito, mano. Vai lá em Balneário, o Bruno te faz isso pra você? Nunca. Nunca fez isso. Ele cobra, hein, Daniel. Ele cobra? Ô, Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno foi no mercado. É, bandidinho. É, foi fazer alguma coisa pra não pagar. Isso, ele pegou o cartão do Jorge, inclusive. Filha da mãe. Aham, porque ele não gosta de gastar. O Bruno é assim. O Bruno é? O Bruno, o Léo, se tu dever dois reais pra ele, e tu falar, mano, eu não tenho, pega um e cinquenta, amanhã, no outro dia, ele te cobra os outros cinquenta centavos. É mesmo? Ele é assim, mano. Sério? Sério. É, velho, na moral, tá vendo, né? Mano, os caras tá fazendo xixi on the line. Ao vivo. On the line. É, mano, na moral, velho. Nossa, o Thiago, você olha que bagulho bonito, mano. É, mano. É legal, hein? É legal, né? Eu trouxe o Shishman pra casa, mate. Tem que ser africano, velho. Mano, na moral, o Shishman, mano, vai lotar a mesa, Thiago, vai colocar o Shishman, e aí eu vou pressionar meus amigos. Então, deixa ninguém ficar pôs na mão. É, ninguém, lembra que eu falei pra você não pôs? Ninguém fica muito perto, não. É, viu? Não é pra ninguém ficar perto, porque essa hora aqui tá isolada. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meus amigos, olha a tropa... Misericórdia, eu sabia que ia sair assim, mano. Olha a tropa que tá aqui, todo mundo querendo comer. Misericórdia, Renato, você vai acabar com tudo. Chefe, você que fez tudo, você que preparou, explica pra gente o que temos aqui nesse banquete de hoje à noite. Mano, vai ter o sushi Filadélfia, que sai bastante com o cream cheese. O salmão grelhado. Mano, ninguém tá te ouvindo, velho. Mano, na moral... Só uma coisa que as molecadas gostam mesmo. Mano, você aí, mancada, obrigado. Valeu, né? Obrigado de verdade mesmo. Brunão, tá comendo já? Eu já tô. Eu também já vou comer, gente. Todo mundo no cachezinho. Em 3, 2, 1... Tá liberado lá comendo. Vixe, Marmeu, os amigos, dá lá uma coisa pra vocês. Eu falei aí, ó. Ei, mas me agradece. Por quê? Porque foi difícil. É, mandei o povo. A galera foi fazendo, foi deixando aqui. E vinha cada uma hora. Que eu não quero comer. Eu falei, eu falei. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá tudo aqui. Eu vou pegar palito pra vocês. Mano, vocês têm que me amar, velho. Você quer frango, esse aqui? Eu não acredito em Tarei, moleque. Tá, pega, Renato. Você gostaria, mano. Mano, eu quero um desejamento. Parece que eu que tô fazendo com isso aqui. Ah, dá esse barco aqui, essa canoa aqui. Eu vou comer essa canoa aqui. 2, 2, 2. Tá, pega. Vai, 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 vai. Dê volta. Briga, briga, não quero assistir. Briga, 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 briga. Eu quero um desse e um desse também. Um vídeo de frame de frame, agora não é mais. Não. Não, não, não. Mano, é que tem. Top. Não sei, Renato. Melhor da minha mão. Eu vou pegar um malzinho. Já comecei que eu vou virar cabarelo. É o ava. Obrigado, Ney. Você não tá com fome, não? Não, tô de boa. Obrigado, hein. Tá comendo, não? Bichinho, tá até enjoado já de bagulho, né? É. Meus amigos, hein, mancada. O vídeo vai ficar até um pouco mais quieto agora. Só vai todo mundo fazer. Tem duas coisas que eu tenho. Nossa. Não é adaptadorzinho? Não é adaptadorzinho hoje. Aí, Guilherme, olha. Ô, Guilherme, só acho que você tem um espaço. Nossa. Alguém quer um creminho? Mas tem alguém que come isso? Já pulei de lá do serviço como, bicho. Sério, viado? Bicho é doido. Mas sabe. E não chora, não, viu? Hum, que gosto. Ô, cadê os palitos? Cadê os palitinhos? Hum, tá aqui, ó. Caralho, esse negócio aqui, ó. Eu não dou cinco minutos pra esse vídeo pra acabar tudo isso aqui. Você não acha isso, não, mano? Colocou até um plástico, né? Aham. Colocou um plástico, rapaziada. Pra não sujar, tá ligado? Cadê o muro aqui? Eu nunca tinha visto. Ó, de verdade, eu nunca tinha visto. Direto na mesa, assim, sabia? Então, o pessoal muda bastante assim no Japão, cara. Mas normalmente é mesmo espadeira, né? Mas aqui deu certo também. É, aqui deu certo. Deu certo pra tirar a mesa. Qual que é o hot in the hole? Esse daqui, ó. Esse? Esse aqui também é hot in the hole. Qualquer um. Qual é o que eu digo? Ó, pelo menos. Qualquer coisa, você quiser colocar o molho tareta nessa geleia aqui. Nossa, igual de molho tareta, hein? Molho o quê? Careta? Careta. Não é tareta, não. Mas isso aqui é tipo chocolate? É. Gostou? O chão ia adocicar. Mano. Ô, Cauê, você tá conseguindo comer aí? Ótimo, ótimo. Ou não? Comei isso aqui uma vez na vida. Segunda vez agora. Vai, vai. Vem, Cauê. Comei a comida japonesa. Se não, eu vou te dar uma chave inglesa. Comida japonesa. Eu vou falar pra ti. Olha a cara dele. Tá parecendo um sushi. Mano, olha isso aqui, velho. Nossa senhora, acabei de pegar três. Passa o sushizinho de uma vez. Nossa, se você sair de prato, tem que ter nenhum. Ah, olha aí, ó. Ele trouxe prato. Ele podia pegar o prato e sentar, né? Com pessoas civilizadas. Não, mas a gente... Aí tem o cevichinho também, ó, tilápia marinada no limão, ó. Você adora. O que que é o que que eu quis falar? Cevichinho? Vamos ver se é bom mesmo. Cevichinho. O que é esse negócio aqui? Você quer cevichinho, rapaziada? Esse daí é tilápia empanadinha. Hum, meu Deus. Gente, quem gosta de comida japonesa, sabe que isso aqui é a melhor refeição do mundo. Pra quem gosta, tá ligado? Esse sushi aqui, Boto. Esse aí vai mal. Boto, experimenta esse sushi. Esse sushi aí é o que, Boto? Pega, Boto. Você não pode. Esse sushi aí é o que, Boto? É agrotóxico. Ele tá comendo com garfo, né? Hum, tá comendo com garfo. Eu não sei comer com palito, né, vocês, pô. O que que é esse negócio brilhante, gostosinho desse lado? Eu. Gelé de... É a mesma coisa que eu tenho no barco? Não. Aquele negócio ali é a mesma coisa que esse? Peguei um pratinho que esse. Hum. É, mano. Mano, foi mangado. Ó, amigo, eu vou esperto, hein? Ô, nego, pega um pratinho desse pra mim também. Ó, pega um pratinho. Ó. Vem daqui nesse canto aqui. Ó, ó. Ó como que pega, rapaziada. É, mano. Agilidade. Ó. Ah, sai daí, Boto. Ladrãozinho. Tá todo mundo fazendo pratinho agora, né? Ah, ah. Quero, ele faz temaki? Fazer temakizinho, ó, pra lá fazer. Temaki? Temaki? Hum. Também não parou de comer até agora? Não, mas não. Temaki apertado. Eu não tô comendo mais nada, meu Deus. Ó, pega, Boto. O que foi, não? O Boto pegou logo uma tapa ao Herbie. Não, não deixa eu comer, pô. Não deixa eu chegar no birico. Não, é verdade. Pô, pra comer, Boto. Obrigado, é. O Bruno não deixa você comer, né? Não, não paga nada. O Bruno, quando... O Bruno, quando ele vai fazer as coisas que você... Você que paga, né? Tem que pagar ainda. E ainda reclama. Pega dois sanduíches do McDonald's. Quanto? 15 mil. É um prêmio aí. É um prêmio aí. É um prêmio aí. Paga pra mim, ó. Viu? Tá vendo, né? Compre outro. Vem, 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 mano em casa, Boto. Sou obrigado, Boto. Aí, ó. Perdeu o Boto, tá? Tudo mentira. Tudo mentira. Mano, ô louco, Vitão. Ô louco, de boa. Dieta. Dieta? Meus amigos, fiz aqui um pratinho pra mim. Um pratinho razoável até, com um pouquinho de cada coisa. Peguei aqui uma coquinha. Tem dois quilos de coca no Jardim. Chega lá mais pra nós. Comeu, Jamie? Já, bicho. Muito. Morei. Mano, na moral. Tô até com calor, rapaziada. Pô, comer tudo isso aqui, mano. Tô morrendo de fome. Ali a mesa. Comeu, Renanzinho? Muito, velho. Muito, né? Gente, eu aqui deu uma pausa. Comeu, pouquinho? Rapaz, não me domina, hein? Não. Eu ia falar que você tem que chamar pelo menos umas sete vezes por semana. Sete vezes por semana? É, gostei dele. Eu não gostava dessas comidas, mano. Eu também não. Eu comecei a ir por causa de seis em comida japonesa, agora você não me diz aqui, porque é uma churrasco às vezes, sabia? É, porque às vezes dá trocada no paladar. É, mas é mais leve também a comida. Também acho. Gostosa, hein? É, rapaziada. Tem gente aí que às vezes tá vendo o vídeo e tipo, não gosta muito de comida japonesa, tá ligado? Só que a maioria das pessoas que tá aqui não gostava também. Olha, ó. Quem gosta de comida japonesa, tá comendo errado. Tá comendo errado. Tá comendo errado. Não colocou os moeis, né, o Vitão? É, tem moeis, pode moeis. Olha o moe lá, ó. Isso, cara. Tava quase colocando chimichile, os negócios. É, mas é moeiro de churrasco? Não, mas vai tudo. Vai tudo? Nossa. Mano, temac é feito na hora, parceiro. Gostou? Gostoso, né, mano? Ele vai fazer outro ali, rapaziada. E olha a mesa ali. Não, olha a mesa. Tá acabando. Tá comendo, nego? Tá comendo? Tá comendo? De verdade mesmo? Ele não gostava. Isso aí, ó. Mano, foi o boquinha ali aqui, ó. O Cauê não gostava. Mano. Ui, quase matou a bola. Gostava, patrão? É, tava comendo errado. Comer uma vez só, mano. Comer uma vez só e não curtir, tá ligado? Isso aqui tá foda. É, não, é gostoso. É, do lado ali, ó, é alga. Não é fitzolante, não. Olha, folhinha de alga. Pesado, hein, pai? Temac. Temaczão. Bom, né? Meus amigos, ó, pronto. Rapaziada, boto. Ah, eu quero falar de ti. Top. Fala do Bruno de novo. Fala do Bruno. Não, falo. O Bruno nunca fez um negócio desse pra nós. É, mano. Ei, nós... Ninguém nunca fez na vida lugar nenhum isso aqui. Nós tínhamos 40 pessoas. Isso. Vamos fazer um churrasco. Fui lá e comprou um bico, né? Desse tamanho. Botou na botona churrasqueira e ficou assim, ó. Foi meio bico. Meio bico. Tá 40 pessoas. Pô, você é milionário, velho. Ah, porra. Milionário. Olha, até desconceitei o menino. Parabéns pela iniciativa. Gostei. É legal, mano. Daí, ó. Ô, Jorge, fala, fala. Fala, Jorge. Fala do Boto. Não, fala do Boto de novo. O quê? Não sei. Ô, do, do, do... Fala dele. Churrasco, Bruno. É, fala dele. Churrasco do Bruno, ele pegou meio bico, só que não tinha osso. Pelo menos isso, né? Aí, viu? Cara, mas tinha pãozinho. Não, não precisa falar muito mais. Fala você. Eu gosto mais quando o Boto e o Jorge falam. Aí, ó. O Zun que comeu salada. Eu e o Vitão. Duvido. Mas não é nem pra comer, velho. Isso é de enfeite. Como que não é pra comer? Vai, Gagá. É pra comer ou não é? É pra comer? É pra comer. Não é pra comer isso ali, mano. É de enfeite. Eu como enfeite, é bom, ó. É como enfeite. Mano, comeu, né? Comeu? Coronado, comeu? Não, tá passando mal. Comeu, tá passando mal. Miguelzinho. Eu tô quase morto. Miguelzinho. Então, meu amigo, você comeu, né, nerd? Tá passando mal já, velho. Todo mundo comeu, meus amigos do céu. Agora é minha vez comer, porque eu só tô gravando, suando aqui, ó. Bicho de maria. Já fiz um pratinho aqui pra mim. Palvezão. Deixa eu te fumar. Deixa eu te fumar com ele, vai. É isso. Agora vamos ver a reação dele. Agora vamos ver a reação dele. É. Que misericórdia, velho. Meu Deus do céu. E meu palitinho, molho aqui no molhinho Tare. Nossa, babou, foi tudo aquilo. Tá bom? Tá bom, mano. É louco, agora eu virei filmmaker. Filmmaker? Esquece. Mano, eu tô até tremendo de fome. É, filho, fala. É, filho, olha lá. Bagulho é bom, né? Você comeu muito? Eu comi bastante, mano. E eu não comi esse bagulho, gente. Tá vendo? Mano, é muito bom, velho. Muito bom, mesmo. Eu falei o seguinte, gente. Eu comi agora. Só boboboco. Não tem uma de mais nada. Olha lá. Que ideia. Você é louco, os caras devorou. É nóis, bravo. Tamo junto. Acabou, Jarval. Demorou, né? É nóis. Tudo é nosso, pai. Até a próxima. Não, e hoje foi intenso, né, Fih? Fala. Não, hoje foi um dia da hora, mano. Na moral. É louco. Hoje, rapaziada, eu comecei esse vídeo antes da gente ensaiar pra música dos caçadores de lenda, tá ligado? E tipo assim, a gente foi até agora ensaiando, mano. E a gente tava morrendo de fome. Fiz com essa rapaziada aqui em casa. E aí, olha aí, ó. E hoje também foi o clipe do... Do Brabo. Brabo? Fala, fala aí. Aí, gravamos uma hoje. Fala, tá? Não, não, não tem pra esperar, Fih. Música nova do Cauê, rapaziada. E hoje a gente gravou um mega vídeo-clipe pra ele. Mano, um clipe ficou nervoso, natural. Ficou nervoso pra vocês não gostar, vocês vão curtir, certo? É, Rafa. Hoje foi um dia pancada e a gente merece a refeição de hoje, ó. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comeu e vai embora agora, ó. Fui, gravei clipe, fiz tudo, fiz drift, fiz tudo, ó. Fez drift, fez clipe, cantamos o caçador, comeu o sushi. Eita, pô. Pô, caiu. É que você vê o MC, dá uma câmera pra ele, entendeu? É ótimo. É nóis, mano. É nóis, brabo. Tamo junto. Mano, olha aí, fica só na música, deixa que eu gravo aqui. Não, é melhor, mano. A câmera pô, caiu da mão dele, rapaziada. Vou treinar de tomar, vou treinar de comer. Como é aquele roxinha ali, né, Jamie? Minha vez, né? Outro, fazer outro. Outro. É por isso que eu gosto, gente. É isso. Ó o Brunão, comeu, Brunão? Eu acho que eu perdi o shape. Tava gostosinho? Tava, mano. Tava, mano, uma delícia, velho. Valeu, mano. Hoje já foi corrido. Valeu eu. É. Rapaziada, mano, todo mundo muito satisfeito lá. Muito obrigado, de verdade. Já tão indo, já? Já, tô indo, tava velho. Velho, mano, tá todo mundo tipo... Mano, não aguento mais. Que bom, que bom, cara. Meu amigo, você... Rapaziada, ele trouxe tudo. Fez tudo aqui na nossa cozinha. Mano, os caras dominou, de verdade mesmo. Eu só tenho que agradecer. Porque todo mundo tava querendo comer, tá ligado? Só que como era muita gente, a gente fez muita coisa. Hoje não tinha nem pra onde ir, tá ligado? Contra tanta pessoa assim. E você veio aqui em casa, a gente podia jantar aqui, todo mundo junto. E eu tenho que agradecer, mano. De verdade mesmo. Tava uma delícia, todo mundo agradeceu. Obrigado. Obrigado a você também. Valeu, mano. De verdade mesmo. Rapaziada, já vou mostrar lá como que ficou. Velho, não sobrou um sushizinho. Um sushizinho. E tá todo mundo nos cadacando. Assim, ó. O Boto, o Boto até dormindo já, meu parceiro. Ai, ai. Meus amigos, como que vocês estão? Alguém tá pelado? Não, ninguém pelado. Tá tudo certo. Todo mundo foi deslavar porque ele tá... Todo mundo comeu bem? Meu Deus, obrigado. Tá top, mano. De verdade? Mano. Ó, tem que ensinar o nosso amigo aqui, ó. Nossa, isso. Male, male uma pizzazinha. O negocio tem que começar a fazer um... Olha, o Boto, fala mais, Boto. Eu gosto do que você fala. Ó, negócio é o seguinte. Vou dizer um negócio pra vocês. Não é assim que... O Bruno tem que aprender muita coisa com o Léo. É. A gente vem de lá, a gente não come quase nada. Aí vem aqui e ele fica falando assim. Comeram muito, estão fazendo fiasco. É óbvio que eles vão fazer fiasco. Chega lá e não come nada. Não come nada, não tem nenhuma água. Aí, fala aí, Bruno. Nenhuma água. Nenhuma água, Bruno. Cara, eu cansei de bancar eles. Eu era assim no começo, né? Mas não dá com esses caras, velho. Não adianta. Nunca eu agradarei a eles. Mas eu agrade... Eu agradeci, né, Boca? Não, eu agradeço. Ô, Boca não, Boto. Boto. É que os dois estão do mesmo tamanho. Ô, então vamos fazer o seguinte, Léo. Hã? Já que eles gostam de ti, fica aí com eles assim. Ah, eu vou ficar... Nossa, eu precisava... Ô, Boto. Fica com o tênis do Estil por uma semana. É, fica lá pra você ver. Eu te dou outro tênis, ô Estil. Eu vou te dou outro. Não adianta. Tem que dar outro pé pra ele, mano. Pensa o cara pedir. Me dá o pé que eu botei. Meu Deus. Ô, Boto, você me ajuda a trocar os pneus do Z depois? Bora. Viu? Aí, ó. Esse aí não dá valor, né? Não dá pra te pedir. Tá vendo, né? Isso, né, Bruno? E aí, rapaziada? Comeram bem? Olha, galera. Tá comido, Bruno? Coronado. Todo mundo comeu. O Gui é a única pessoa que não come. Eu uma vez comprei o sushi com o Léo, só que eu tô tentando comer, moleque. É diferente pra mim, mano. É, outro paladar. É um pouco diferente, mas vocês compram à vontade. Parece que é tão bom, mano. Mano, tem pessoas igual o Gui que vai assistir esse vídeo e também não vai gostar de comer comida japonesa. Aí. Não, é que nem eu falei, mano. Mano, eu não curti esse bagulho, velho. Mas hoje eu comi o bagulho e tá bom, mano. Eu não sei se é porque eu tava com fome ou se é porque hoje eu tava com fome. Mas vem comer com um dia com muita fome, velho. Eu acho que é. Você come com vontade o bagulho, tá ligado? É, você tem que colocar os molhos, Gui. É, deve ter sido isso, mano. Tudo bem, obrigado. Mano, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que que sobrou. Olha aqui, rapaziada, pra falar que não sobrou nada. Sobrou quase um. Sobrou, tipo, sei lá o que aconteceu com isso aqui, não vou nem pegar. Mas, velho, sobrou quase um. Todo mundo comeu, foi tudo. Comeu muito? Você tá doido. Gostou? Demais. Demais? Tamo junto agora, a gente sobra aí. Carababo, velho. Montar um hotzinho, tá com os carvão ali. Rapaziada da produção do Cauê do Clipe. Vai ficar da hora o Clipe ou não? Já falei pro rapaziada aqui do meu canal que vocês... Tá com as take aí? Olha aí, rapaziada. Hoje... Mano, deixa eu dar uma palinha aqui, ó. Hoje teve todas as gravações aqui do clipe do Cauê. E, mano, hoje a gente tava com fome. Hoje a gente tava morrendo de fome. Curtiram? Não, ele comeu uns três peixes sozinho. Uns três peixes, mano? Três salmão? Cara, a conta ficou cara porque é sua culpa, então. Jairminho, comeu bom? Muito? É nóis, moleque. Vixe Maria. É nóis, mano. Agora os caras tão terminando de organizar as coisas pra poder ir embora. Porque, meu amigo, comemos demais, velho. Demais, demais, demais. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa surpresa que eu fiz com meus amigos. Realmente, todo... Oi? Come aí, Bruno. Duvido. Cinquenta você já comeu esse negócio aí. Nossa, olha o cheiro, mano. Você pegou um bagulho com palitinho. Pegou o carvão com palitinho. Misericórdia. Sushi, chashimi. Mano, parece que você tava com incensos. Misericórdia. Mano, quem gostou desse vídeo, mano? Uma surpresa diferenciada pros meus amigos. Deixe muito like. Quem quiser outras porções aqui em casa com meus amigos. Outback, outback. Outback? Você quer outback, Gui? Quero. Demorou, mano. Só que a diferença do outback é R$500 pra pessoa. Aqui ficou... Misericórdia. Que cheiro fedido, Bruno, do céu. Não, mano. Cheio de... Palita. Mas parece que o Gui peidou. Ah, tua bota. Brincadeira. Mano, brincadeiras à parte. Eu tô morrendo. Tô muito cansado. Gravamos muito hoje. É agora que eu comi um monte. Só quero tomar um banho e dormir. Poxa nesse vídeo, Bruno. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.